Mas isso é parte da mudança, o futuro hoje está online, isso conta, isso também conta. Mais uma vez a questão do mercado é que o anúncio que aparece se tiveres a ver o futuro hoje antes, o valor disso, a comparar com o anúncio no meio do jornal da noite, na pantalla, de facto, é outro, não é? Tendo para zero, o próprio valor do anúncio tendo para zero pela quantidade de oferta que existe. Era o tempo que não estava a faltar, e nós temos que viver com esse quase zero, e como é que consegui fazer futuro hoje, e pagar o ordenado do Lourenço, com aqueles anúncios, não sei, não sei se conseguimos, mas temos que tentar arranjar as fórmulas, e não há uma fórmula, isso é, isso é, é a coisa mais absoluta que existe, nós falamos, ah, não tenho uma resposta, não há uma resposta, temos que tentar muita coisa ao mesmo tempo, e isso, por exemplo, eu acredito que aqui tem sido feito, que é tentar diversificar as fontes da receita em relação aos mesmos produtos, tem sido feito. Às vezes com mais sucesso, outras com menos. Às vezes, doutor um exemplo que não é segredo nenhum, durante um tempo, o Facebook pagou para que nós fizéssemos longos diretos em eventos lá. com assim que tinha gente a ganhar o ordenado para fazer isso. E bem, e depois o Facebook, que muda muitas vezes as ideias, já não está a fazer isso, e nós já não andamos a fazer isso. Essas pessoas estão a fazer outras coisas, nem se quer sairão. Estão a fazer outras coisas, e deixámos de pedir aos jornalistas que façam longos diretos para o Facebook, para pedir que façam outras coisas. Isto muda, é muito tão depressa, é desconfortável, às vezes. Às vezes, é desconfortável. Deixem-me lá parar um bocadinho a ver a televisão, não é?